Erros meus, má fortuna, amor ardente e minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sojaram que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso dos meus anos, dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor, não vi senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças! Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vingança!